Essa variada de abono e calcário, certo? Isso é o que existe hoje no mercado, que está muito difundido. Qualquer um que vá comprar uma máquina, já pode solicitar que essa máquina venga com tecnologias como essa, integrada, ou se não, é possível também adaptar isso em máquinas que já existem. E o que existe, mas ainda se utiliza pouco, não é muito comum para nós outros. Sensores de nitrógeno em trator, a primeira foto é a esquerda, aplicaciones de nitrógeno em taça variada em tempo real. O trator tem um equipo sobre sua capota que vai fazendo a leitura do vigor das plantas e a máquina atrás já vai aplicando nitrógeno em função do vigor da planta, certo? Telemetria, muitas máquinas estão conectadas, vocês podem saber onde está a máquina, em que velocidade está trabalhando, se o operador está parado ou está andando, horas de uso do motor da máquina, enfim, toda a máquina hoje está, é possível que a máquina este conectada. Muita gente tem isso já na máquina e não está utilizando, certo? Por algum motivo não está utilizando. Arriba à direita, corte de exceção de siembra, também é algo já bastante comum, pouco utilizadas com drones. A condutividade elétrica do suelo, a última foto aí abaixo, à direita, também é uma metodologia de identificação de problemas do suelo usando a eletricidade, através de máquinas que midem a condutividade elétrica do suelo. Também o que é a climatologia, as plataformas de monitoreio do clima han evolucionado muito nos últimos anos. Hoje é possível ter uma previsão climática, ainda são plataformas que custam, que não são gratuitas, vocês têm que pagar para ter essa informação, mas vocês podem ter uma previsão climática bastante próxima do seu local, bem assertiva, balance hídrico, com isso a plataforma calcula a melhor ventana de siembra para a sua situação, chegando até inclusive a uma estimação de safra. Perdão, vou sacar isso, pode ser que está tendo uma pequena interferência aqui. Então, seria interessante, né, tener em sua propriedade uma estação meteorológica conectada a um sistema informático deste e vá monitoreando o seu clima, de sua instância, e vá indicando quais seriam os melhores momentos de fazer a siembra em função da situação atual, umidade do suelo e previsão futura do clima. Essas plataformas trabalham com um mecanismo que chamamos modelagem, certo? Ela toma os dados históricos dos últimos 20, 30 anos e faz uma previsão do clima para um mês, dois meses, três meses, e com isso vai sugerindo quais seriam as melhores fechas de siembra, chegando ao ponto de recomendar variedades, inclusive. Satélites. Os satélites são equipos que, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, tiveram uma exposição muito mais grande na agricultura. A verdade é que o grande boom do uso de imagens satelitais começou mais ou menos dos anos 90 para cá, e também, coincidentemente, quando Estados Unidos liberou, vamos dizer assim, a senhora de satélites para que receptores, celular, GPS, de veículos, de máquinas, puedan, então, receber a senhora do satélite com uma precisão. Onde querem ir, ele vai ubicar a ruta, está todo mapeado, todos os países estão mapeados, as rutas. No campo, podemos marcar pontos no campo, com o celular, sacar fotos, isso queda registrado. Então, foi a grande evolução, essa apertura de uso de imagens satelitais e senhal GPS. Para que tenham uma ideia, apenas, do sistema americano, são 24 satélites que existem aí sobre a nossa cabeça, girando, mas há uma estimação de que ao redor do globo terrestre haja cerca de 5 mil satélites em órbita sobre a Terra. Estes satélites são de diversos objetivos. Uso militar, científico, comunicação, por exemplo, comunicação celular, comunicação meteorologia, monitoreio das condições climáticas, satélites para a medicão da cobertura da Terra, vegetação, enfim. E o que os satélites, então, nos proporcionam? Primeiro, a conexão entre uma máquina e um computador ou uma máquina e um celular, se hace, muitas vezes, via senhal de satélite. O sistema que você está utilizando envia a informação que você quer ao satélite, e se replica para a máquina, e a máquina obedece o que você está controlando em seu equipo, certo? Em seu sistema. Uma vez que recebem a luz do sol, processam, utilizam parte dessa luz para ser fotossíntese, parte dessa luz é perdida em forma de calor, e outra parte é a planta reflite, é o que chamamos de reflectância vegetal. Isso, através de lentes especiales em satélites, é possível capturar o grado de reflectância das plantas e convertir isso em colores. Ali, à esquerda, por exemplo, vemos um exemplo de uma maceta, de uma planta com uma imagem visível, e à direita, essa planta com uma imagem como se fosse o mesmo mecanismo que usamos no satélite, mostrando que as hojas que estão aí pintadas em rojo são hojas mais flacas, de mais baixo vigor, certo? E as hojas que estão pintadas ali de amarilho e verde são hojas mais fortes, mais vigorosas. Isso, depois, podemos acer a nível de campo também. Aqui, temos à esquerda um lote, como se vocês estiverem sobrevolando com um avião, essa é a visão que vocês tendriam, e à direita, o mesmo lote com a visão satelital transformada em índices de verretação. Bom, com essa informação o que podemos fazer? Uma vez que sabemos, miramos este lote à la direita e vê, o lote não está homogêneo. Este lote tem partes azules mais fortes, que significam plantas mais vigorosas, e tem partes amarilhas, azul mais claro, que indicam que ali existem plantas mais pequenas, mais flacas. Podemos ir a campo, outra vez, aproveitando o GPS que está em seu celular, podemos ir a campo, chegar a esse ponto e fazer uma evolução. e realmente podemos comprovar que existem plantas melhores aliá e plantas piores aqui. Qual seria o próximo passo? Uma vez que já sabemos que existe esse problema, tomar uma muestra de suelo, tomar uma muestra de raiz, tomar uma evolução da compactação do suelo, enfim, aí temos que tomar as estratégias necessárias para investigar o porquê esta parte do lote está pior e aquela está melhor. O que queremos ao final é buscar a uniformização do cultivo para que o lote total seja mais produtivo, porque as partes flacas não estão roubando o rendimento. Essa é a realidade. Uma outra coisa que você pode fazer com o uso de imagens satelitais é determinar o relevo, fazer um mapa do relevo das parcelas e com isso desenhar curvas de niveles, terraças, enfim, você pode ser um estúdio do relevo. Hoje em dia podemos chegar inclusive ao ponto de encontrar a ser mapas através de imagens satelitais da quantidade de arcilia de lote. Uno pode pensar como que um satélite vai saber que aqui tem 50% de arcilia e 100 metros aliá tene 30% de arcilia. É possível? Sim, é possível. As arcilias assim como as plantas também interactuam com a luz e tene também reflectância. Tudo o que enxergamos são reflectância de colores. Então o satélite consegue capturar isso e nos mostrar aqui à esquerda temos o cultivo e no centro temos uma imagem que chamamos RGB uma imagem em colores e à direita o mapa da arcilia do suelo. Esse é um dato real, é um campo real, é um campo de um estúdio de uma tese que se elaborou ali em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Estimação de rindes também é possível. Hoje já estão os estúdios através de imagens satelitales estão bastante evoluídos para chegar muito próximo da estimação de rindes. Kg por hectare de soja, kg por hectare de maiz. À esquerda temos duas situações, o lote que foi observado, a cosecha através do mapa de rindes, e à direita o mesmo lote que foi feito na estimativa do rendimento em base em imagens satelitales. Então já é possível chegar muito perto da mesma coisa. Vou passar aqui. em relação a drones, que podemos falar e que podemos ver de importância do uso do drone em agricultura mais moderna, vamos dizer. O drone é uma ferramenta espetacular. Tem algumas coisas que se pode fazer com eles que realmente são de muito boa utilidade. Por exemplo, através de imagens de drone podemos fazer o mapa do relevo das parcelas com precisão de centímetros. Por exemplo, as pessoas do sul do Paraguai que fazem sistematização de áreas para arroz e agora soja, usam drones hoje acoplados a estacionas de RTK, de señal satelital, multiplicação de señal satelital, e quando ele sobrevoa com esse drone fazem todo o mapeio da parcela e depois com um software de computador determinam o relevo, onde vão passar os drenos, qual é a pendiente, tudo isso através das imagens. Como lhe disse, também o vigor das plantas, arriba, identificação de malezas, contêio de población, se usa muito em Brasil, por exemplo, drones em áreas de canha dulce, para ser contêio de plantas, plantas que podem ser falhas na canha dulce, representam uma perda enorme, imaginate uma grande produtora de álcool ou de açúcar em Brasil, pode chegar a 100 mil hectares de cultivo de canha, então as falhas de plantio ali são muito importantes, com o drone, se pode mapear exatamente a quantidade de plantas por hectare, temperatura de plantas, como estão vendo na foto ali abaixo, se pode determinar através da temperatura com câmaras termais nos drones, a temperatura das plantas e isso está associado ao vigor vegetal também, plantas mais frias tendem a ser plantas mais produtivas, as plantas que estão com temperatura mais alta, porque estão passando por algum estresse e vão ter perdida de rendimento. E o que se pode hacer com drones, pero todavía é pouco utilizado, identificação de plagas, identificação de enfermedades, identificação de desordens nutricionais e pulverização. A pulverização, como disse, há 3, 4 anos atrás, era algo que parecia muito distante, pero hoje em dia já é possível hacer pulverizaciones de áreas grandes usando drones. Vamos hablar um pouco de robótica e máquinas autónomas, isso já é o futuro do futuro, vamos dizer, existem coisas que já estão em operação, hoje, os robóticos em agricultura existem para diversos objetivos, mas algumas coisas têm em comum, certo? Eles têm que ser autônomos, não podem ser controlados, não pessoas para fazer o trabalho do robô, óbvio, e em general, eles têm que trabalhar com uma fonte de energia limpa, quase todos hoje são de motores elétricos ou motores híbridos, tratores autônomos, robôs de cosecha, de transporte, eléctricos ou a combinação de motores híbridos e elétricos. aqui um exemplo de uma empresa argentina que desenvolveu um robô pulverizador, ele faz totalmente o trabalho solo, ele identifica as malezas no campo, pulveriza apenas onde há malezas, vocês estão vendo ali a barra de pulverização, na barra inteira há apenas quatro picos que soltaram herbicida nesse momento, por quê? porque ele está equipado com essas carritas que vocês veem aí arriba, são sensores que estão preparados para identificar as malezas, identifica e pulveriza apenas sobre a maleza, esse robô ele é totalmente autônomo como eu disse e com motorização elétrica, cada roeda tem um motor elétrico por sua roeda, um outro aspecto que está bastante evoluído na agricultura são os robôs para cosecha porque a cosecha de frutas legumbres ou lerícolas em general é uma operação que demanda muita quantidade de gente e hoje sabemos que quanto mais gente mais costosa que a da operação então ele está colocando nas bandejas aí abaixo um outro robô que também faz cosecha em uva em par geral e ali abaixo à direita um robô cosechando frutas acoplado com um dron aí abaixo tem o carrito e do carrito sai um mecanismo como se fosse um dron com o braço que faz a cosecha da fruta então tudo isso já existe certo pouco quase nada se vê aqui porque não somos um país tradicionalmente de uma fruticultura muito desajolhada pero em Europa e parte do Brasil já se usam essas tecnologias e esse é um robô de transporte netamente de transporte ele é totalmente autônomo também elétrico e vai passando aqui nesse caso a cosecha é manual e à medida que o robô vai passando as pessoas que estão cosechando vão cargando o carrito e ele se vai ao galpão aliás a descarga e assim todo o trajeto é desenhado previamente desenhado em um software de computador e o robô se comunica com o software e faz o caminho solo e os tratores lá próximo tratores caminhones conserteadoras já existem prototipos de tratores de há 3 anos por aí eu creio que vocês viram um vídeo na internet circulou em whatsapp em redes sociales um vídeo de tratores autônomos já em fase de teste e hoje já são realidade em algumas situações não estão totalmente divulgados ou difundidos ainda para uso comum na agricultura mas já existem à esquerda um exemplo do case e à direita o John Deere bom e frente a isso todo muitas vezes isso parece algo meio complexo há muita coisa muita tecnologia e como fazemos para ir de a pouco implementando colocando isso em nossa instância e como pode ir evolucionando antes de mais nada as tecnologias elas não te vão solucionar todos os seus problemas você tem que conhecer o seu suelo conhecer a sua instância as limitações do clima do ambiente as tecnologias nos ajudam a interpretar essas coisas e a tomar melhores decisões então o primeiro passo era fazer um reconhecimento da parcela dos seus lotes e para isso podemos usar imagens de satélite mapas de química do suelo mapas de rendimento e generar então o que chamamos podemos dizer um mapa de ambientes da sua instância saber onde há locales de maior e menor produtividade é como aqui por exemplo mirar a esquerda miramos a esquerda sua instância como se você estivesse sobrevolando a instância você vai ver seus lotes assim todo verde todo lindo mas através da imagem satelital nós vamos ver que não é bem assim muitas vezes o que é louco não consegue ver as imagens de drones ou de satélite nos mostram com detalhamento entre as primeiras coisas que podemos pensar e implementar em uma instância é o piloto automático nas máquinas é essencial se queremos começar a trabalhar com a agricultura um pouco mais tecnificada o piloto automático e a conexão do trator com GPS RTK satélite é essencial detrás disso vem então a taxa variable em corretivos taxa variable em fertilizantes e talvez uma taxa variable em fertilizantes de siembra mas não é todavia necessário em um primeiro momento um passo inicial e eu creio que o Michael está vindo muito também com esse enfoque é passar uma orientação da cooperativa aos sócios de quais são as bases que temos que ver em um primeiro momento e como podemos então saturação de bases cálcio magnésio certo esse é o primeiro nós outros não vamos conseguir aproveitar o máximo rendimento do fertilizante do abono foliar dos fungicidas inseticidas se há um problema de base de falta de cálcio de falta de magnésio ou pH muito ácido então por isso como sugerência passa por aí identificar as limitações do suelo e corrigir essas limitações de bases de cálcio magnésio e pH e para isso necessitamos piloto automático no trator certo necessitamos máquinas com taxa variável e conexão com alguma plataforma de gestão de dados o seguinte passo e daí passar essa primeira etapa já corrigir minha parcela calcário já não é mais problema fertilizantes estou fazendo os análises químicos de suelo e já estou abonando como corresponde como posso evolucionar mais aí entramos monitores de siembra corte de exceção de siembra telemetria taxa variável de semilhas taxa variável de genética inclusive é possível certo piloto automático já em las pulverizaciones controle selectivo de malezas essa aplicação variada para controle de malezas já existem estúdios inclusive de tanques de pulverização com recipientes para múltiplos produtos dois três ativos princípios ativos em tanques separados dentro da máquina e monitor de rinde certo tudo isso o seguinte passo quando queremos chegar a esse nível temos que sim ou sim estar conectados a uma plataforma de gestão de dados que é isso é um software é um sistema de computador que absorve todos os dados da máquina do campo do suelo tudo o que podamos proveer de dados da instância essa plataforma digital faz o processamento da informação e nos tira então as recomendações o mapa de aplicação o momento adequado de controle de malezas ou de plagas ou de enfermidades isso em general tem que estar conectado com o seu celular e de seus funcionários e vocês vão começar então a executar as tareas em base a toda essa provisão de informação que é generada na instância como exemplo aqui são algumas apenas as mais conhecidas algumas falando dessas plataformas o que é essa plataforma como onde estão que empresas proveem isso hoje em dia o que estamos vendo é que todas as multinacionais de insumos e de máquinas agrícolas já estão preparadas para proveer ao usuário final uma plataforma de gestão de informação certo então se a Corteva tem na ADL a Bayer tem na FieldView a Basf tem na ADL também Singenta John Deere RCO e Casey todas elas e aí mais certo aí centenas de outras plataformas aqui eu puse apenas as que são mais conhecidas relacionadas às marcas mais conhecidas ele depois esse trator com a computadora já está conectado com o seu celular e vocês podem saber o que o trator está fazendo agora já temos sistemas conectados com as máquinas e ele futuro aliás são vários sistemas conectados com sistemas certo parece um pouco difícil de compreender isso todavia pero é la forma como la tecnologia vai evolucionando oi por exemplo na empresa de insumos tem uma plataforma que se conecta com o teu trator e essa plataforma também você pode absorver dados de suelo em ela enfim vamos falar um pouco então sobre técnicas de diagnóstico de suelo e planta o que é todavia um pouco novedoso certo não está também no uso atual pero antes de mostrar as tecnologias eu queria chamar a atenção para isto certo Alto Paraná aí arriba a foto de baixo e São Pedro departamento de São Pedro o que eu quero mostrar com isso nós temos que saber onde estamos pisando dentro de nossa instância que tipos de suelos temos antes de querer avançar para as tecnologias porque isso determina o potencial produtivo o potencial produtivo de um suelo jojo de Itapu ou de Alto Paraná é totalmente diferente do potencial de um suelo arenoso de Misiones de Casapá ou de São Pedro certo e a tendência mais ou menos é essa quando saímos da arena para a arcilia à medida que vamos aumentando a quantidade de arcilia existe uma tendência de que aumentemos o potencial produtivo por isso a importância de conhecer bem as características de nosso suelo outra informação interessante essa figura é o resultado de algumas alguns anos de estudo que geraram várias teses de maestria de doutorado na Universidade de São Pablo também e eles chegaram a essa conclusão de que do 100% do potencial produtivo de nosso cultivo 50% é determinado por o clima 23% é determinado por o suelo 13% por a genética que estamos utilizando e 14% por o manejo o manejo em general controle de plagas enfermidades malezas certo então obviamente não faz falta nem reforçar que o clima é o fator predominante mas o clima não temos como mudar agora o suelo a minha genética e a minha manejo isso sim isso podemos tocar e melhorar essas três coisas que correspondem aos outros 50% do potencial produtivo então plantas altamente produtivas elas são plantas equilibradas a nutrición o que o suelo provee de minerales esse mineral entra por a raiz da planta vai ser sua função na planta em crescimento e em produtividade há que haver um equilíbrio um suelo bem nutrido obviamente corresponde a uma planta bem nutrida e essas plantas bem nutridas como eu falei anteriormente elas têm a percepção a tecnologia pode perceber ou detectar se a planta está bem ou mal nutrida através da reflectância foliar a luz que a planta emite a esquerda ali temos uma hoja já marrom seca com uma reflectância muito baixa vocês veem por a quantidade de flechas que está todo um nível muito baixo e a direita temos uma hoja sadia absorvendo a luz e com uma alta reflexão aliá da seta da flecha roja que é o comprimento de ondas do infrarrojo então se é uma planta sana ela absorve luz azul luz roja luz do comprimento de onda fotossintético e reflita o infrarrojo que não lhe interessa muito e isso nós conseguimos detectar através do uso de câmaras especiales em drone ou em satélite outras ferramentas que se pode ir a campo medidores de clorofila medidores de fotossíntese de plantas medidores de nível de estresse de plantas medidores de vigor medidores de minerales através da sávia da planta os drones equipados com sensores tudo isso são exemplos de equipos tecnológicos portátiles que podemos levar a campo e fazer evaluações aí no momento e entender por que aquela planta está pior ou melhor em determinados pontos do nosso loco foi utilizada especialmente para gramíneas trigo e maiz em soja praticamente não se utiliza todavia esse sistema para nitrógeno porque não se aplica nitrógeno em soja inclusive na região de Ponta Grossa Guarapuava aqui em Paraná já se usa já há projetos que usam essas tecnologias para ser aplicação de nitrógeno em trigo e em maiz já indo um pouco mais profundizando um pouco mais em la tecnologia parece um pouco complexo um pouco confuso aqui pelo solo para aclarar que já em 1666 Isaac Newton notou que la luz era possível decomponer a luz blanca em diversos comprimentos de onda e mais adelante ali a la derecha essa gráfica representa apenas que existe possibilidade de meter radios ou aplicar radios de luz em suelo e em planta e através da interação desses comprimentos de onda com o material nós podemos identificar problemas no suelo ou na planta a exemplo do que faz um radio x com o nosso corpo por exemplo nós tomamos uma aplicação de radio x e sai uma foto de nosso órgão do hueso de todo completo em las plantas e no suelo hoje podemos fazer algo muito mais avançado que isso todavia a nivel de integração desses comprimentos de onda com moléculas de suelo e de la planta estes sensores podem estar em um drone em um avião ou um satélite não importa e também em equipos manuales que se vão diretamente a campo hoje por exemplo é possível fazer uma estimação da composição química da qualidade do suelo através de um equipo que você vai ao campo diretamente com ele e o que estes equipos nos dão já não é mais um número eles nos traçam um dibujo essa linha que estão vendo ali é o que chamamos de curva espectral do suelo da planta e através disso podemos identificar as limitantes deste suelo da planta ou seja é algo muito diferente de um laboratório convencional é outra metodologia aqui nós vemos o mapa de arcilia à esquerda e o mapa de carbono de matéria orgânica feito de todo o país de Brasil em base a imagens satelitales já se notam os pontos que são mais à esquerda mais rosos são áreas mais arenosas e os pontos mais oscuros roxo escuro e marrom são as áreas mais arcilhosas e à direita também os pontos que estão em roxo mais claritos são menos matéria orgânica e quanto mais escuro o color mais matéria orgânica para ir caminando um pouco mais para o final o que temos disponível hoje o que é a realidade que está fácil acesso para diagnóstico de suelos e plantas por que coloquei essas ferramentas aqui muito sencillas porque o mostreio de um suelo independente se você vai fazer com um equipe de última generação ou com uma pala ou um trado ou uma sonda o importante é que você tome as quantidades de moestras em locais adequados dentro da parcela pode ser com uma ferramenta simples como essa em pequena escala pode ser com uma ferramenta que exige um pouco menos esforço vamos dizer o que se popularizou muito são os ciclones e os carros de agricultura de precisão também para tomar a moestra se você vai a outros países há equipos que se acoplam em caminhonetas e você nem baixar mais do veículo para tomar a moestra e para aqueles que não querem nem tomar lluvia ou sol dá para ser coleta de suelo dentro do aire acondicionado instalado dentro da caminhoneta esta coluna que vocês veem é a barra de mostreio é perfurado o piso da caminhoneta é perfurado então se ele entra faz o mostreio e você dentro da caminhoneta separa e leva ao laboratório todo tudo isso como disse o equipo te ajuda te facilita muitas vezes a coleta ter um som já não se vê muito bem os pontos ali de mostreio não dá para ver tanto mas é generar o mapa de vigor de lote através das imagens de satélite ou de drone e aí ubicar os pontos de mostreio de suelo acordo das manchas que eu quero entender saber o que é certo então se há essas há elas duas formas de hacer o mostreio e isso é muito prático é muito simples né há diversas empresas que prestam esse tipo de serviço né há a cooperativa também que está caminando para tener um projeto como esse internamente depois está os mapas de rendimento certo os mapas de rendimento é todavia algo que está muito fácil de acesso hoje se um você vai comprar uma conserteadora por não sei 10, 15 mil dólares mais você já pode aceder a essa conserteadora com o monitor de rendimento ou se você tem uma conserteadora um pouco mais antiga e queres acoplar um monitor de rendimento nessa máquina também por seus 10, 12 mil dólares você já consegue acoplar um monitor de rendimento em tua máquina e nos dá a informação real quanto se cosecha em cada parte do lote a partir deste mapa nós então generamos as zonas de manejo e aí vamos então tomar as muestras de suelo por cada zona de color de alta média ou baja produtividade e tentar entender por que produz muito em um lado e produz pouco em outro está a condutividade elétrica do suelo também que é uma ferramenta que hoje em dia está bastante disponível para uso através da indução de eletricidade no suelo podemos identificar manchas de maior ou de menor condutividade que em grande parte dos casos está associada à fertilidade do suelo especialmente a bases cálcio magnésio e saturação de bases e aqui temos um exemplo de um lote à esquerda o mapa de condutividade elétrica do suelo e à direita o mapa de rendimento do maiz com uma variação enorme de 3.000 a 7.500 quilos e aí vocês podem notar que há uma muito boa correspondência há muito boa correlação entre a condutividade elétrica do suelo o mapa da esquerda e a produtividade do maiz que é o mapa da direita como disse depois o trabalho de campo uma vez que identificamos os problemas temos que ir ao campo e buscar saber o que está acontecendo aí entra o mostreio de suelo o mostreio de física do suelo muitas vezes uma análise de biologia do suelo hongos bactérias nematodos análises foliares e ao final depois de todo esse estúdio no que o técnico da cooperativa ou o técnico que dá assessoramento vai apresentar a voz do resultado disso tudo essa mancha ou mirando a raiz o técnico já vai te dar uma opinião já muito próximo de avançar um pouco mais com algumas análises este é um caso aqui não está muito longe de nós está cerca de Santa Rita o que temos ali o lote essa tira é o lote a imagem satelital nos estava mostrando a parte mais alta do lote em roxo e a parte mais em verde onde está o pontinho esse blanco com negro foi onde nós fomos lá sacamos uma foto tomamos muestra de suelo de raiz de hoja enviamos ao laboratório para fazer análises o padrão do área era este a foto de arriba nós vimos algumas plantas mais pequenas menor crescimento abaixo a parte boa estava muito lindo o cultivo nesse caso o problema realmente era a acidez do suelo e aí nós identificamos eu creio que vocês não vão conseguir ver bem mas as barras arriba que estão em roxo estas é magnesio calcio saturação de bases e matéria orgânica certo então eram típicamente ali manchões de acidez com falta de calcio e magnesio sobre todo magnesio esse foi o principal que salto aí como o nutriente mais deficiente neste outro caso uma franja aí no maiz já é um suelo mais arenoso aqui sentido a campo 9 havia franjas assim no maiz de muito pequeno crescimento e para o produtor ele estava seguro que aquilo era nematodo o problema ali era nematodo certo então tomamos a muestra de suelo deste lado desta mancha e as muestras de suelo e de plantas também da parte boa para comparar os dois e realmente havia um problema de acidez e falta de calcário se vê ali por exemplo por a saturação de bases aqui no gráfico de baixo o número 43 o número 43 que vocês veem ali é a saturação de bases da parte boa das plantas boas e o número 12 é a saturação de bases a quantidade de cálcio magnésio e potássio da franja feia o ideal é de 50 a 70 que este esse número então o bueno estava em 43 mais ou menos e a franja mala estava em 12 então o que passou aí e tem nematodo mesmo tem nematodo pero nos dois lados a coluna essa naranja é nematodo na parte feia e a coluna gris aquela do gráfico de arriba é o nematodo na parte boa na parte boa havia nematodos em nível mediano a alto na parte feia havia nematodos já em niveis muito altos ou seja o que passou aí é uma associação entre falta de correcção e presença de nematodos os dois juntos trabalhando para matar as plantas de maiz e por que estava em franjas assim quando vocês mirem problemas no cultivo que passam alineados quase sempre está associado esse problema a uma operação de uma fumigação ou de uma mal aplicação de alguma coisa em este caso foi aplicação de calcário mal echa certo entre uma franja e outra não houve o cierre que deveria haver da aplicação de calcário o caminhão passou lá depois voltou por lá e quedou uma franja no meio de mais ou menos uns 5 a 8 metros onde não se caiu o calcário e levou a todo esse problema aqui é um outro caso também um suelo um pouco mais arenoso diferente de nossa região aqui também houve associação de deficiência de fertilidade do suelo com presença de nematodos as plantas chegavam a morir nas leboleiras mesma coisa a parte das plantas afectadas tinha deficiência de calcário magnésio e presença de nematodos por que estou reforçando isso porque quando um já está mal e vem outro problema te golpea isso se reforça então se a deficiência do suelo com os patógenos do suelo fazem como para liquidar o cultivo mesmo se eu tivesse feito apenas uma análise de suelo eu ia pensar que era calcário o problema é calcário mas não ia ter em conta que havia nematodos o ano o mantão ia continuar aparecendo porque eu ia corrigir o calcário mas não ia ter tomado nenhuma atitude para manejar os nematodos por isso é importante a integração de coisas essa foto aqui é na zona de Naranjal é comum eu creio que quase todos aqui já podem haver visto isso em algum lote tu deficiência nutricional folhas amarillas então através de análise de suelo e vós identifica que missuelo tem deficiência de potássio eu tenho obrigatoriamente que poner algo de potássio em surco de siembra senão vai passar isso certo e uma vez que este o problema já significa perdida de rendimento em aquelas plantas que estão debilitadas ali aqui um outro exemplo de plantas de maiz recente também mira que diferenças dentro do cultivo nesse caso o análise foliar nos revelou que havia deficiência de nitrógeno de cobre e de zinc no maiz certo o problema não era nematodo não era fertilidade de cálcio magnésio fósforo potássio nada era micronutrientes que estavam especialmente cobre e zinc em niveles baixos levando então o maiz a menor crescimento e por último aqui para terminar aqui vocês não vão conseguir ver a fecha pero a la derecha o último gráfico a última imagem à direita é uma foto de 2018 satelital deste lote a do centro é de 2021 e à esquerda é uma imagem do Google então o mesmo problema que passa no centro deste lote nós vemos nas imagens satelitales desde 2018 esse problema está ali há 4 ou 5 anos que são as manchas em roxo nós fomos lá tomamos as muestras levamos alguns equipos de campo para fazer uma evolução de condutividade elétrica de umidade do suelo de densidade do suelo e aí o que encontramos foi isso raízes a esquerda raízes que não se profundizavam a raiz estava ali morta na ponta crescia 10 centímetros 15 centímetros e se moria e as plantas boas nós tínhamos a raiz um pouco mais desajolhada bom e por que uma raiz de soja se muere pode ser uma enfermidade pode ser um hongo uma bactéria do suelo pode ser um nematodo que ele atacou a raiz e ele matou pode ser por compactação certo pode ser por excesso de água há várias coisas que fazem matar uma raiz de uma planta neste caso a análise foliar nos mostrou aliá arriba uma baixa roja que vai sobresale das demais que a quantidade de hierro na hoja desta soja estava absurdamente alta do elemento hierro é um micronutriente do suelo que tem que ver então o hierro com o metal do hierro e a planta absorve demasiado muito então isso fazia com que as plantas de soja se intoxicassem do hierro aí consequentemente baixou a absorção de azufre e potásio que se vê também na hoja aliá e levou esse problema bom que era o problema então o problema era a física do suelo a raiz da planta não conseguia crescer não era um problema nutricional era um problema físico do suelo como vamos solucionar isso talvez passando um subsolador fazendo um manejo com braquiária nessa parcela para estruturar melhor o suelo uma cobertura com milheto com sorgo alguma coisa assim ou seja o que necessitamos aí é melhorar a estrutura desse suelo porque quimicamente ele estava perfeito calcio magnésio fósforo tudo excelente já então aí no centro certo está aí o produtor está vocês aí estão as plataformas a tecnologia né pero a grande maioria de nós vamos necessitar um suporte entre vocês e a tecnologia para fazer a coisa andar certo para te orientar para manejar a informação quem vai ser esse suporte pode ser a cooperativa através dos técnicos pode ser o seu filho que está aí estudiando está conectado com os computadores com os celulares pode ser um técnico que lhe assessora enfim mas vai ser importante que este cambio de generação de nós para o nosso filho para o delante seja acompanhado deste assessoramento de um soporte e aí é muito valorosa a iniciativa da cooperativa de implementar a ideia de um programa que comece com um manejo de suelos com agricultura de precisão mas seguramente vai avançar para dar esse soporte aos socios no uso das técnicas forçando a ser cada vez mais eficientes temos que produzir mais e temos que gastar menos certo para que seja rentável a agricultura e quando a tecnologia chega e vai golpear a sua porta vocês minimamente têm que estar preparados para questionar essa tecnologia imagem de satélite um mapa de suelo uma aplicação em taça variada um fumigador queria agradecer a paciência de vocês quase ninguém se foi da charla então muitas graças estamos à disposição e por aí quando passam por Minga Iguaçu se querem fazer uma visita a nós estamos de braços abertos tomar um café com vocês e muitas graças passo à organização a Obrigado.